Música Fala galera, meu nome é Hugo, eu sou da equipe Espalto Verde, eu tô com essa lenda aqui. Cara, se apresenta e fala um pouquinho da tua turma. Fala, meu nome é Glaube. Falar da opção hoje é um prazer pra mim, né, saber que tem muitas turmas de Guapi que veio da nossa casa. E tá aqui hoje na festa do Bocamole, pra mim, que é uma lenda do bate-bola, é uma coisa incrível. E hoje, só curtir o meu zique é elegante e segue o carnaval, esperar 2025. E o que eu parei também, né, mano, hoje é domingo, chuvoso, dia de jogo, Páscoa, isso aqui tá lotado, mano. Quem é bate-boleiro, chefe, não tem dia nem lugar. Quem é bate-boleiro, esquece, tá aí tudo que até lugar. Cara, e o que que tu acha de ter no Iterói, São Gonçalo, Realengo, Trampo Grande, todo mundo aqui na chuva, mano. Calma aí, calma aí, tu esqueceu de Guapimirim, né, chefe? O Guapimirim é muito longe, velho. Rapaz... Eu sou só um pouquinho feio. Qual é teu apelido mesmo? Funabem. Funabem, você não tinha falado. Funabem, fala um pouquinho das tuas turmas, dessa galera que tá aqui no mundo do bate-bola hoje, curtindo. Fala um pouquinho dessa rapaziada toda bonita que tá aí, ó. Cara, minha turma, eu só tenho a agradecer a eles. Hoje nós temos as meninas e ninguém faz nada sozinho, certo? Eu hoje tenho pessoas que me apoiam, que não tão aqui hoje, mas a opção resume Funabem. Somos oito pessoas, as oito. Cada um tem seu dever na turma. Muitos falam Funabem, mas esse estubeiço, o Jorge Vitor, o Vinícius. E as meninas, qual é o quê? E as meninas hoje, elas, a opção girl, elas vêm aí fazendo o nome delas. Graças a Deus as meninas estão aí pra somar. E hoje a vã lontou por causa delas, né? Que todas elas tá pagando mensalidade melhor do que nós, homens, porra. É de sacanagem. Cara, muito obrigado pela tua entrevista. Manda um recado aí pra galera que tá em casa que vai assistir a gente. Olha só, vem pro mundo do carnaval, mas vem pensando sempre na paz e fazer um belo carnaval. Esquece violência, chefe. Fala, valeu, meu querido. Obrigado aí pela entrevista. Fala, galera. Meu nome é Hugo, eu sou da equipe Asfalto Verde. Eu tô com essa celebridade aqui, cara. Se apresenta, fala a tua turma e depois a gente fala como é que tá essa festa. Ô, meu amigo, aqui é Jonas Camiseta do Grupo Bolo Doido. Festa maravilhosa do Boca Mole, né? Um domingo desse de Páscoa, mas graças a Deus. O Boca tem muita... ele tem luz, tem luz própria e estamos aí pra dar essa força aí, pra nossa cultura. Cara, o que que tu tá achando dessa festa? É Niterói, a galera da ilha, Realengo, Bangu, tá todo mundo aqui e chovendo, mano. É isso aí, então. É importante, é a cultura tá sempre unida, independente dos bairros, certo. O importante é o espírito do carnaval, que o carnaval pra gente é o ano todo, entendeu? E manda um recado pra galera que tá em casa que vai assistir a gente. Rapaziada, dá tempo, dá tempo. Acaba de ver o jogo, quem ganhar, ganhou, sem confusão. E vem pra festa do Boca Mole, vem pra festa do Boca Mole. Tá o luxo, né? Valeu, meu querido, obrigado aí. Fala pra mim, cara, o que que tu tá achando da festa de hoje? O que que você tá achando da festa de hoje, da reunião que tá rolando, é? Pum, 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 qual é a festa do ano que vem? Qual é o tema do ano que vem? O tema. Qual é o tema do ano que vem? Cara, eu falei, eu só vou finalizar quando eu falar com esse cara aqui, parrudo. Cara, o que que você tá achando da festa de hoje? Pô, a festa hoje tá sensacional, é uma festa da paz, isso que tá precisando mais na nossa cultura. Uma festa como essa, entendeu? Não só festivamos, só a turma de bate-bola e todos aqueles que trabalham também ao pé do nós. Como você, como Marcelinho, como Criam Magia. Vocês são tudo merecedores disso aí, entendeu? Porque a gente já estamos muito criticados, entendeu? Mas, infelizmente, tem muitos no nosso mês que ainda estragam a nossa cultura. Por cento. Entendeu? Mas, eu vou falar pra você, o mundo do carnaval hoje, dia de hoje, melhorou bastante. A nossa cultura cresceu muito, entendeu? Através de vocês. Através de vocês, vocês ajudando a gente. Entendeu? Sabe quem falou isso hoje? O Luciano. Ele falou assim, existe o bate-bola antes do asfalto verde e bate-bola depois do asfalto verde. Eu falei, mano, eu tô aqui pra divulgar a cultura de vocês. Muito bom isso, né? Eu tô aqui pra isso, mano. Muito bom. Tem gratificação a toda minha e todos aqueles fuleão que tem vocês no nosso mês, trabalhando com a gente. Entendeu? E carnaval é isso aí. Porque o bate-bola foi feito de um palhaço. Para, sabe pra quê? Pra se divertir. Pra trazer alegria pra criança, pro povo. Que continua assim, desse jeito. Porque, e falar que no mundo do carnaval nós somos melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Entendeu? Tudo que você faz é pela nossa cultura. Entendeu? O que é bom pra você, é bom pra mim, é bom pra todos. Entendeu? Que envolvendo a nossa cultura. Então, só gratidão a Deus por eu fazer parte, um pouquinho, um mínimo, dessa cultura. Entendeu? E dizendo, minha turma, CM Complexo de Madureira, não é melhor do que ninguém. É a humildade pé no chão. Vem que me falaram que isso era pica, mano. O que que tu achou da festa de hoje, cara? Dia chuvoso, dia de futebol, Páscoa aí, tá lotado, cara. Sensacional, né, Paulo? Sensacional, porque o William, a boca mole, é um cara querido, que faz parte da nossa cultura. Quem não fosse o William nessa cultura, entendeu? E eu sou grato por ser compadre dele, né? Padre do filho dele. Pô, essa festa foi maravilhosa. É o que eu falei no início. E repita mais, uma festa como essa. Paz, sem nenhuma confusão, que é mais importante. E essa confusão que tá tendo aí, né? O nego dançando, se divertindo. Isso que é o bom. Manda um recado pra galera que tá em casa, que depois eles vão ver esse canal aqui, ó. Olha só, curta o canal verde do meu irmãozão aqui. E ele merece isso e muito mais. Porque tá na nossa cultura? Foi pesado. Pra fazer pela gente. Era pra ver esse papel aqui. Pode pegar, pode pegar. Esse papel aqui. Pode pegar. Foi pesado? Foi nada. Não foi justo. Foi justo e merecido. Sério mesmo. Porque você merece. Sério mesmo. Isso e muito mais. Isso aí é só o começo. É só o começo. Vem muito mais por aí. No meu canal é proibido falar mal do bate-bola, cara. Muito obrigado pela entrevista. Valeu mesmo, cara. Cara, se você tá falando que você viu, tá com tudo isso. Equipe Asfalto Verde. Esporta. Merecedor. Merecedor. É, galera. Só pra explicar que teve outros troféus também. Teve outros troféus de exaltação à cultura aqui. E eu vim pra gravar. Eu não sabia que eu ia receber essa homenagem. Acabou recebendo. Equipe Asfalto Verde. Exaltando a cultura. Fala, galera. Eu sou o Hugo da Equipe Asfalto Verde. Eu tô com a criançada aqui, ó. O que é que vocês estão achando da festa de hoje? A festa tá muito boa. Tá maneiro? Tá maneiro. Tá maneiro. Tá maneiro. Tá maneiro. Calma. Vai, manda o passeio aí, então. Aí, ó. Caralho, meu nozado. Aí, ó. Isso é bate-bola, rapaz. Tá maluco. É a cultura. É a turma do zoeiro. A festa do Boca Mole. Aí, Boca. A rapaziada... Dá tchau, Guadalho, pra câmera. Dá tchau, pra câmera. Dá tchau, Guadalho. 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 Tchau, tchau.